Música Gente, sério, tipo, olha só, eu acordei, eu tô com esse pijama aqui e tá muito frio, tá tipo, muito frio. Então eu vou escolher uma roupa de frio pra ficar, né, porque eu tô encaragando. Pronto, gente, eu botei essa roupa aqui, ó, uma leg preta pra ficar em casa, uma regatinha também, da mesma, do mesmo tecido que a leg, e um casaquinho básico também pra ficar em casa. Agora eu vou ali no banheiro fazer minhas higienes pessoais e depois já vou ir almoçar. Música Agora eu vou botar mais um produtinho no meu rosto e pentear o cabelo, enfim, pra ficar pronta. Música Agora eu vou lá arrumar a mesa do almoço, enfim, que a minha mãe tá fazendo o almoço. Eu não sei se meu pai vai almoçar em casa, mas enfim, ela já tá me chamando super pra mim e eu ajudar ela. Música Por enquanto que o almoço não fica pronto, eu vou ficar aqui. Música Gente, na verdade eu tô saindo aqui da sacada, já tinha ficado o quê? Uns 10 minutos aqui. E vou entrar aqui no meu quarto pra organizar essas coisas aqui que tá tudo bagunçado, né, tipo isso aqui. Agora a gente vai almoçar. Olha, gente, esse risotinho, que delícia. Vamos comer. Gente, já almocei, né, agora eu tô aqui no quarto, dei uma deitadinha e eu preciso fazer uma publi nos meus stories e no meu heels. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho parceria com a loja Clarice de Leon Store. É uma loja ali de Criciúma e ela me mandou essa bolsa aqui cheia de roupas. Eu já vi as roupas. Quatro conjuntos de moletons e eu tenho que fazer um heels e mostrar os moletons nos stories. Então vamos lá. Vou tirar aqui e depois mostro pra vocês. Pronto, ó, tem esse, esse, esse e esse conjunto. São quatro conjuntos de moletons. E daí aqui tem duas blusinhas pra eu usar, né, com os moletons. Vamos lá. E, gente, eu tava pensando em fazer e daí depois mostrar o resultado pra vocês. Porque como eu só tenho o meu celular pra instrumento de trabalho, fica bem difícil filmar pra cá o backstage, no caso, tá bom? Então eu vou bater a mão aí na tela e vocês já vão tá com o resultado em mãos. Gente, então, terminei de fazer a publi. Eu vou deixar as fotos aí pela tela pra vocês. Eu tirei, né, foram quatro looks, então foram quatro fotos e um reels. Daí o reels vocês confiram lá pelo meu Instagram que tá postado. E é isso. Gente, agora vamos ali na cozinha fazer alguma coisa pra mim comer, que já é cinco horas da tarde. E aí depois eu vou deitar ali na sacada que tá tendo um solzinho, que tá frio, meu Deus do céu, mas tá frio. Gente, vou fazer esse bolo de caneca aqui da Doutor... Não sei falar. É do sabor brownie, então bora lá. Gente, olha só, ficou bem baixinho. Não sei o que eu fiz, acho que eu botei muito leite. Enfim, vou sentar aqui e comer o meu bolinho. Daí eu peguei o resto de leite condensado que tava na geladeira e vou comer. Bora. Gente, eu acabei indo pro banho, daí eu já saí do banho. Agora eu vou escolher uma roupa bonitinha pra tirar foto e ver a eliminação da Vitória no BBB. Olha, gente, escolhi esse look. E eu sei que ela vai sair e eu vou aproveitar, claro, né, esse look pra ver a saída dela. Mas é porque eu quero deixar uma fotinho lá pro Insta. E eu também vou jantar aqui com os meus pais, enfim. Aqui em casa mesmo. Mas é isso, tô muito feliz porque eu tava muito louca. Porque eu tava bem empolgada pra usar esse lookzinho. Aí eu não sei se eu boto esse tênis ou um All Star branquinho, mas eu ainda vou ver o que combina mais, enfim. Agora eu só vou sentar aqui, eu vou hidratar a minha pele e pentear o cabelo. Então bora lá. Tchau. 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 Gente, ó, acabei que botei o All Star e já tirei foto com esse look, já postei no Instagram. E agora eu vou ver Big Brother, porém ainda é 10 horas, 10h10 por aí. E eu já tô cansada de ficar com esse look. Que, tipo assim, eu quero começar a postar mais coisinhas no meu feed, né, tipo de looks e tal, fashion. E daí esse final de semana eu não tinha postado foto nem nada, então eu resolvi tirar uma fotinha agora e postar mesmo. Então deu tudo certo, consegui postar antes das 10h, que é mais ou menos quando as pessoas estão online, assim, no Instagram, né. Então é isso. E acho que eu vou botar um pijama logo, porque já tá desconfortável, essa saia tá bem apertadinha aqui em cima. E, enfim, já apareço por aqui de novo. Ó, botei o pijama e agora vamos pra sala. É, os meus pais não vão mais fazer janta, então não vou jantar. É, é isso, vamos lá pra sala. 96,6, caralho. Eu não filmei a minha reação da Vitória saindo, mas eu filmei o negócio ali pros meus melhores amigos, então eu vou botar aí pra vocês. Já botei, aliás, né. Agora eu tô arrumando aqui a cama pra mim ir deitar. Pronto, gente. Cama arrumada. Já peguei a minha água, que eu sempre pego, tipo, 500ml de água pra beber antes de dormir. E eu só vou arrumar meu material aqui pra ir pra escola. Já separei o uniforme, então só vamos terminar aqui de arrumar o material. Pronto, gente. Então é isso, gente. Boa noite. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, minhas outras redes sociais sempre estão na descrição do vídeo, beleza? E é isso. Um beijo e rumo aos 80 mil inscritos.